Quase três pessoas são torturadas por dia no Brasil. Os números são do SOS Tortura, mas o único serviço do governo que registrava as denúncias foi suspenso. Dá pra confundir a polícia com os bandidos, né? O depoimento é de um morador de Águas Lindas, cidade goiana, próxima ao Distrito Federal, onde denúncias de tortura são constantes. Mas esse tipo de violência não é um problema apenas da região de Brasília. Segundo o SOS Tortura, uma ONG que recebe denúncias, nos últimos dois anos, 2.075 casos foram registrados em todo o país. São Paulo é o estado com o maior número de ocorrências, 336 casos. Minas Gerais está em segundo lugar, com 14,41% das acusações. O Rio de Janeiro, onde o chinês naturalizado brasileiro foi preso, ocupa o quinto lugar no ranking. As delegacias são apontadas pelo SOS Tortura como os locais onde acontecem os maiores números de casos. 50% dos registros apontam os policiais civis e militares como os principais agressores. A tortura é usada como forma de castigo e intimidação e também para obter informações e confissões. Infelizmente, a tortura acontece ainda como prática rotineira de investigação dentro das nossas organizações policiais. O Disque Denúncias do SOS Tortura funcionava em parceria com o governo federal. O convênio com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos acabou e não foi renovado. O ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, garantiu que a morte do comerciante chinês será apurada com rigor e rapidez. O ministro disse que não será admitida sequer a suspeita de tortura na gestão dele. O cheio de sas demismo é ira na gestão dele. Obrigado.